Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando Enquanto as pessoas vão entrando nessa sala Eu queria pedir a todos que puderem Para compartilharem o link dessa live No Facebook, nas suas redes sociais Para a gente ampliar o público para esse debate Que para a gente é um debate muito importante Nós estamos recebendo aqui hoje o professor Roberto Meir Eu sou Marcelo Badaró E estou representando aqui o Esquerda Online E a Casa de Resistência Rosa Luxemburgo Que estão hospedando esse debate Que é, na verdade, uma homenagem ao centenário do grande Florestan Fernandes Um nome que representa a sociologia crítica brasileira Naquilo que ela teve de mais rico Tanto de elaboração intelectual quanto de intervenção na realidade Mas o debate está sendo promovido pelo Esquerda Online Que tem feito uma série de lives durante a pandemia Discutindo temas conjunturais Mas também temos realizado algumas lives Com um perfil mais de formação Especialmente aos sábados à tarde A gente tem feito lives que são conversas de formação E, junto com a EOL, hoje está hospedando essa conversa A Casa de Resistência Rosa Luxemburgo Que teve, durante o período de 2018 e 2019 Uma sede física em Niterói Promovendo debates com conteúdo formativo Sobre livros, cursos de formação Atividades culturais, as mais variadas E que nós estamos começando agora A trazer, dadas as trágicas condições da pandemia Que nós estamos atravessando A gente está começando a trazer As atividades da Casa Rosa Luxemburgo Para esse meio virtual Então a gente vai ter um canal no YouTube Depois a gente pode passar o link Para o pessoal curtir Onde, além do EOL Essa live aqui, essa discussão Vai estar lá no canal da Casa Rosa Luxemburgo Depois a gente também vai tentar alimentar Com algumas das discussões Que a gente pôde filmar no ano passado De lançamentos de livros De debates sobre livros Bom, mas hoje a gente está aqui Recebendo o professor Roberto Leire Que vocês todas e todos conhecem bem O Roberto é professor titular Da Faculdade de Educação Da Universidade Federal do Rio de Janeiro Universidade que ele também Teve um papel aí como reitor Entre 2015 e o ano passado Em tempos extremamente tranquilos Para a vida pública brasileira O Roberto ocupou essa função Mas ele é conhecido Do debate educacional brasileiro Intervém sobre diversos temas Da realidade das escolas E das universidades no Brasil Mas é um estudioso Da obra do Florestan Fernandes Entre outros trabalhos publicados O Roberto publicou um livro Chamado Universidade e Heteronomia Cultural No Capitalismo Dependente Foi publicado em 2018 Que é um estudo É o subtítulo do livro Um estudo a partir De Florestan Fernandes Foi publicado pela editora Consequência Depois eu vou passar o link Aqui quando o Roberto estiver falando Eu passo o link no chat E recentemente ele fez a apresentação Do livro Universidade Brasileira Reforma ou Revolução Do próprio Florestan Fernandes Uma série de intervenções do Florestan Dos anos 60 Quando o Florestan tinha desempenhado Um papel aí fundamental Tanto na campanha Defesa da Escola Pública Quanto depois no debate Sobre a chamada Reforma Universitária E o Roberto publicou também Um livrinho Chamado Autoritarismo Contra a Universidade Livrinho só porque o tamanho é pequeno No formato dele Mas o conteúdo não é pequeno Que está disponível também Na internet A gente vai botar Esses links aí Para vocês daqui a pouco O Roberto vai fazer Uma exposição inicial Cerca de 30, 40 minutos E em seguida A gente vai recolher Algumas questões Que a audiência Possa apresentar No chat Então peço apenas Que o pessoal Que quiser fazer perguntas Coloque pergunta No início Que fica mais fácil De identificar E a gente passa Para o Roberto em seguida Roberto, muito obrigado Pela sua presença Aqui hoje E a palavra É sua Desejar muito boa noite A todas A todos Muito bom Estarmos juntos Num dia Tão importante Para a esquerda brasileira Num dia Tão importante Para o pensamento crítico Latino-americano Um dia Tão significativo Enfim Para todos Aquelas e aqueles Que compreendem Que nós Precisamos Entender Explicar A particularidade Do capitalismo Dependente No Brasil Para que possamos Ter um papel De protagonismo Político A partir de uma leitura Correta da realidade Uma leitura Que se aproxima Enfim De uma concepção Bibai Objetiva Dentro do que é O campo científico Que não existe Objetividade Absoluta Verdades Absolutas Mas seguramente Nós acreditamos Que a ciência Nos possibilita Tornar pensável O real E Florestan Nesse sentido É o autor De referência Talvez Mais importante Da América Latina E eu acredito Por minhas leituras Meus estudos Enfim Da obra Do Florestan É seguramente Um dos pilares Do pensamento crítico Latino-americano Agradecer muito A Esquerda Online Pela realização Dessa atividade Também da Casa Rosa Luxemburgo Que é um espaço Tão importante Para os nossos debates Para as nossas reflexões Muito bom Que a Rosa Esteja junto Aqui na atividade Com a Esquerda Online E também Destacar Minha imensa alegria Estar aqui Com meu querido amigo E companheiro Marcelo Bagaró Autor também Que todos nós Admiramos Muitíssimo Enfim Pelo seu trabalho Acadêmico Pelos seus estudos Enfim Sobre a classe Trabalhadora E é também Mais do que tudo Um grande amigo Um grande companheiro Boa noite A todos Que estão nos acompanhando E enfim Que podem estar Neste momento Seguramente Muitos de vocês Hoje Poderiam estar aí Daqui a pouco Pela horária Lá nas lives Da Tereza Cristina Mas Hoje temos Uma causa nobre Que é justamente A celebração Dos 100 anos Então É importante Que estejamos aqui juntos Falar da obra Do Florestan Fernandes Falar de Florestan Fernandes É muito difícil Porque ele tem Uma obra Batíssima Batíssima Florestan Tem uma trajetória Acadêmica Que constituiu A moderna Ciência Social No Brasil A partir da Carta Da Sociologia Que ele liderou Na Universidade De São Paulo Tem uma atividade Política Partidária Muito importante Já desde os anos 40 Além de 45 No Partido Socialista Revolucionário E depois Nós temos ele Como parlamentar Como deputado federal E do Partido dos Trabalhadores Onde teve um papel Crucial Para escrever O capítulo Da educação Na Constituição Federal E posteriormente No seu segundo Mandato Como deputado Um papel Extremamente Estratégico E organizador De uma certa Concepção De lei Diretriz de base De educação nacional Que não foi Vitoriosa Mas é seguro Que foi Muito importante Elaborar um projeto Que foi um projeto A Câmara Enfrentando as Concepções Neoliberais Que naquele Contexto Já estavam Enfim Como formulações Com poder Hegemônico Em nosso país Mas sobretudo Florestan Fernandes É o grande Pensador Que A meu ver Nos mostrou A particularidade Do capitalismo No Brasil E isto É seguramente Uma formulação Que inaugura Um continente Teórico Um novo campo Teórico No Brasil Ele traz uma nova Problemática Científica No Brasil Usando A expressão Da querida Companheira E amiga Miriam Limoeiro Cardoso Que fez um belo Estudo Sobre O conceito De capitalismo Independente Em Florestan Fernandes E ela justamente Mostra que ele está Inaugurando Uma nova Problemática Científica Que é a Problemática Científica Do capitalismo Independente Eu vou falar Sobre isso Daqui a uns minutinhos E esta formulação Do Florestan Original Sobre Capitalismo No Brasil Envolve Muitas Futuras Epistemológicas Envolve Novas Formas De pensar O campo Das ciências Sociais E Sobretudo Esta formulação Ela Não é Digamos Uma formulação Construída No âmbito Acadêmico Como Uma Problemática Intracientífica Como um problema De lógica Interna Da produção Do conhecimento É Uma produção Do conhecimento Que tinha Que dar Conta De uma Questão Dilacerante Tal como Nós estamos Vivendo No Brasil De hoje A geração Do Florestan Viveu Muitas Transformações No Brasil Ele nasce Em 20 Estamos Agora Celebrando 100 anos Do Florestan Se estivesse Vivo Hoje Mas Particularmente A geração De Florestan Viveu Um momento Dilacerante Muito grave Muito Violento Enfim Que foi O golpe Empresarial Militar De 64 E a formulação Original Do Florestan Fernandes Sobre O capitalismo No Brasil Seguramente Decorre De De um esforço Teórico Que ele tem Que fazer Da responsabilidade Que ele próprio Se atribuiu De elaborar Uma formulação Científica Que desse Conta Da explicação De o que aconteceu Em 1964 No Brasil É importante Lembrar Que Havia Digamos Uma concepção Dentro da esquerda Da esquerda Trabalhista Dos setores Que eram mais próximos A Cepal Mas Sobretudo Do trabalhismo Do trabalhismo De esquerda E Uma direção Do principal partido De esquerda Naquele momento No contexto Do final dos anos 50 Que era o partido Comunista Brasileiro Havia uma formulação Estratégica Em que Nesta formulação Que ficou Muito conhecida É famosa A famosa Declaração De março De 1958 Do PCB Muito bem Descrita Muito bem Elaborada Em linhas gerais Propulga Que Como o Brasil Ainda tem Reficios Pré-capitalistas Como o Brasil Tem bolsões De atraso Tem Nichos Enclados De natureza Com características Feudais Mas sobretudo Pré-capitalistas A estratégia Da esquerda Muito em conformidade Com o pensamento Da terceira internacional Sob a direção De Stalin Era de que O papel Da esquerda Era acelerar O tempo Histórico Das revoluções Burguesas Apoiando Setores modernos Da burguesia Para que Fosse possível Desenvolver Um Sein Apoiando De Apoiando Legenda Adriana Zanotto O som do Roberto sumiu aqui para mim Será que está todo mundo ouvindo? Todo mundo está reclamando que perdeu o áudio Roberto, acho que é o seu microfone que está fechado Fala alguma coisa para a gente ouvir Estamos sem te ouvir Algo aconteceu de repente Vamos ver se o Roberto consegue retomar o som O microfone está desligado Tem que ligar o microfone Agora eu liguei Entrou uma ligação telefônica Toda vez que entra uma ligação telefônica Desconecta o fone Ele fica ligado ao celular Automaticamente ele se desvia para o celular Agora recuperamos Vamos recuperar Vamos usar o fone Vou falar direto aqui com o som do computador Mas enfim Voltando às questões da originalidade Do pensamento do Florestan Sobre o capitalismo no Brasil Em 58 Quando o principal partido da esquerda Naquele momento O Partido Comunista Brasileiro Elabora um documento estratégico Que era um documento Insisto, muito bem elaborado Muito bem Redigido Consistente Esse documento estratégico Propugnava que Caberia à esquerda Fortalecer Apoiar Os setores modernos da burguesia Notadamente setores Industriais Com potencial Que eles acreditavam De ter uma postura Mais independente Em relação Ao imperialismo Capaz de promover E avançar Numa revolução nacional E também Em proposições Que possibilitassem Nessa revolução nacional Acelerar a industrialização No país E esta aceleração Da industrialização Levaria Na perspectiva Da declaração De 58 E da lógica Da estratégia política Uma série de pautas Que estavam referenciadas Naquilo que ficou conhecido Como reformas de base Ou seja Reforma da universidade Reforma da educação superior De uma forma geral Reforma da educação básica Em suma Reforma energética Reforma bancária E por meio Dessas reformas sociais As lutas sociais Teriam maior fortalecimento Haveria uma proletarização Mais clássica Dos trabalhadores No Brasil Teríamos um operariado Digamos Mais robusto No Brasil E com isto Seria possível Uma diferenciação Mais nítida Mais clássica Mais objetiva Entre Proletários E burgueses E a partir Então Da revolução nacional Que seria Uma aceleração Da revolução burguesa Nós poderíamos Superar Os bolsões Pré-capitalistas Os bolsões Feudais Ou de natureza Feudal Enfim Os bolsões Do arcaísmo No Brasil Poderiam ser Superados E com isto Numa segunda etapa Caberia Aí sim Aos comunistas Aos socialistas De uma forma geral Começar A empreender Uma Luta Em prol Do socialismo Então é A lógica Da estratégica De que primeiro Faremos uma revolução Nacional democrática De caráter mais Anti-imperialista E depois Para fortalecer Um projeto nacional De nação E posteriormente Teríamos Uma segunda etapa Condições Para cúmulo de força Enfim Para fazer uma revolução socialista Vejo Isto é 58 Mas Aos Em 64 E antes disso Já haviam sinais De que Algo grave Estava acontecendo Nos subterrâneos Da sociedade civil Brasileira E como mostra Muito bem O Dreyfus E outros historiadores Mas o próprio Florestan Fica muito inquieto Com o que aconteceu Nas disputas Pela LDB Isso já acendeu Uma Uma Preocupação Em Florestan Teórico Política Que chama atenção O fato De que Já em 59 60 A burguesia Está organizada Para lutar Contra Uma Lei de Diretrizes E bases Liberal E burguesa Isso é um paradoxo Por que A burguesia É contra uma Reforma Burguesa Da educação Uma reforma Liberal Burguesa Daquelas Que se tratava Do projeto Clemente Mariani Enfim Havia já Alguns sinais Enfim Que preocupavam Florestan Mas havia Um consenso Quase que Generalizado Em torno Do acerto Da tese Da proposição Do Partido Comunista Da revolução Em duas etapas E também Havia Um certo Uma força Consensual De que De fato As lutas Dos trabalhadores As mobilizações As lutas Camponesas Deveriam Fortalecer E ampliar Os direitos Sociais Avançar Nas questões Relativas Às reformas Sociais Com isto Acelerando Um projeto Digamos Nacional Burguês No país Mas que Tensionasse O imperialismo Vejo que Isso não era Uma tese Declaratória O Partido Comunista Apoiou Governos Conservadores Mais Modernizantes Em vários Estados Do país Enfim O próprio Governo Jango Estava inserido Nesse contexto E quando Chegamos Em 64 O que se Percebe É que O conjunto Dos setores Dominantes No Brasil Apoia Apoia Colpe Vejam Estamos falando Aqui há seis Anos atrás Cinco anos Atrás Uma concepção De estratégia De que O papel Dos trabalhadores Dos movimentos Sociais Dos partidos Era fortalecer Frações Burguesas Com Potencial De fazer Reformas De base De avançar Numa revolução Nacional No país Quando Esses setores Todos Estão Associados Ao golpe Empresarial Militar De 64 Golpe este Que nós Sabemos Que está Claramente Inserido Nas iniciativas Do imperialismo Estão Inserido Nas iniciativas De consolidação Do capitalismo Monopolista No Brasil E A rigor Todos Embarcam No golpe Todos Embarcam Então Isto Obviamente Vira um problema Vira uma questão Teórico Política Que tinha que ser Respondida Porque foi Um problema Estratégico Uma concepção Estratégica Que praticamente Todos Aderiram O próprio Florestan Dizia Num determinado Momento A declaração De março De 58 Era uma Hipótese Necessária E plausível Era preciso Fazer Essa hipótese Era preciso Testar Essa hipótese E o que A vida real Nos mostra Que a rigor Nós tivemos O golpe E a partir Então Do golpe Todos Estão Todos os setores Burgueses Dominantes Embarcaram No golpe A partir Desta Situação Objetiva Para a luta De classes Florestan Começa a fazer Uma série De estudos Ele já havia Iniciado Em 60 Uma iniciativa Muito importante Que é O CECIT Que é o Centro de Estudos Sobre o Trabalho E Centro de Sociologia Industrial E do Trabalho Com o Paul Singer Com o Fernando Henrique Otaviani Leôncio Martins Rodrigues O amigo Do Badaró Enfim Todos eles Estavam Trabalhando A perspectiva De pensar O que era Economia Brasileira Como que se Organizava O trabalho O que era O setor Industrial As possibilidades Modernizantes Desses setores Industriais De cadeias Produtivas Enfim E a partir Então Desta formulação Que já vem Dos anos 60 De entender A realidade Econômica Brasileira Florestan Agrega Novos elementos Particularmente Na sua Tese De livre Docência Em que Quando ele Faz a sua Tese Para titular Perdão Que é Integração Do negro Na sociedade Clássica Que é um Trabalho Clássico De 64 É um Estudo De como O povo Emerge Na história Florestan Começa A incorporar Novos elementos Que vem De uma Reflexão Socialista E Todos Esses Estudos Vão Ter um Salto Qualitativo Imenso Num trabalho Que Corretamente Amílio Limoeiro Caracteriza Como Um momento Em que Florestan Instaura Uma nova Problemática É a Problemática Do capitalismo Dependente Em 68 Florestan Trabalha Trabalha Uma série De perspectivas Que são Novas Naquele Momento Em que Ele próprio Vai revisar Seus estudos Anteriores Em primeiro Lugar Ele entende Que Brasil Não Não é Unidade De análise Então Não é Possível Estudar O Brasil É Necessário Estudar O Capitalismo E como O Brasil Está Inserido No Capitalismo Vejam Que aqui Isto é um Tema Que Não via Muito A ciência Social Daquela época Que tínhamos Muitos centros De estudos Brasileiros Pensem Instituto Superior De estudos Brasileiros O ISEB Uma série De iniciativas Para tentar Entender O Brasil E Florestan Compreende Que a unidade De análise Não é o Brasil A unidade De análise É o capitalismo E pensar O que é A particularidade Do capitalismo No Brasil Pensar A particularidade Do capitalismo No Brasil Também era um elemento Que envolvia Uma tensão Epistemológica Muito grande Porque o pensamento Evolucionista Tanto No marxismo Vulgar Como O pensamento Da direita O pensamento Desenvolvimentista Conservador Ambos Convergiam Numa perspectiva De tempo Linear E evolucionista E um tempo Evolutivo O trabalho De Rostov Afirmando Que existem Etapas Do desenvolvimento Econômico Aquele famoso livro Etapas Desenvolvimento Econômico O manifesto Não comunista Os países Atrasados Entre aspas Passam por uma série De etapas Obrigatórias E se cumprem Todas essas etapas Chegariam a ser Uma sociedade Industrial De consumo De massa Que a referência Aqui obviamente São os países Altamente industrializados Particularmente Estados Unidos Para Rostov Era possível Queimar algumas etapas Acelerar Algumas etapas E por isto Ele Acaba sendo Um autor De referência Que legitima O apoio Estadunidense Aos golpes Aqui no Cone Sul Da América Latina E particularmente Também Justifica Na lógica Dos setores Dominantes Que esses golpes Tivessem Digamos Um protagonismo Militar Porque eles Entendiam Que E Rostov Também Entendia Que Os militares Eram um setor Aberto A modernização Ou seja Ao capitalismo Naquele momento Já os militares Fortemente Influenciados E dirigidos Ideologicamente Culturalmente Pelas perspectivas Estadunidenses Temos que lembrar Que estamos falando Aqui De um momento De guerra fria Mas também A esquerda Está pensando A realidade Dos países Ditos Subdesenvolvidos Dentro de uma lógica Evolucionista E A própria Concepção estratégica Temos que primeiro Apagar Os resquícios Pré-capitalistas Apagar Os resquícios Feudais Apagar E superar Os bolsões Atrasados Para que o país Possa entrar Numa nova etapa Como se As formas Arcaicas De trabalho As formas Brutais De exploração As relações Arcaicas No campo Fossem Resquícios Do passado Como se fossem Permanências Do passado Como se fosse O poder Do atraso Correntes Da história Que impedem Que o país Caminhe Para um Desenvolvimento Capitalista Maduro Que permita A melhor Diferenciação Entre capital E trabalho Essa é uma Perspectiva Também Evolucionista E Florestan Fernandes Neste livro Em 68 Com seu Conceito De Capitalismo Independente Florestan Vai nos Mostrar Que A acumulação Do capital Se dá Simultaneamente Nos núcleos Internos Do país Ou seja Dentro Do Brasil E em Relação Com os Núcleos Externos Ou seja Nós temos Uma realidade Muito específica Em que A extração De mais-valia No Brasil Ela está Em conexão Com relações Com o Capitalismo Hegemônico E isto Exige A exploração Capitalista Da forma De sugar A mais-valia De extrair A mais-valia Relações Muito Brutais De exploração Do trabalho Que é uma Marca Do capitalismo Independente É sempre Uma taxa De exploração Muito acentuada Do trabalho Mas ao mesmo Tempo Um processo Permanente Violento De expropriações O que é A expropriação É o Dispossuimento Tanto De meios De trabalho Como de Condições De vida Para que O trabalhador Pudesse Enfrentar A venda Da força De trabalho Em melhores Condições Como o Trabalhador É dispossuído De meios De trabalho O trabalhador É dispossuído De direitos Sociais De segurança Social Não tem Seguro Desemprego Não tem Direitos Sociais Que assegurem A escola Pública Para todos A saúde Pública O trabalhador Fica Permanentemente Muito Vulnerado E é obrigado A vender A força De trabalho Nas piores Condições Então Esta Particularidade Do capitalismo Independente É uma Teorização Que recupera A formulação Do Lenin Do desenvolvimento Desigual Do Trotsky Desenvolvimento Desigual E Combinado Em que Florestan Mostra Que é possível Coexistir Numa mesma Formação Econômica Social Tanto Elementos Modernizantes Ultramodernos Mas ao mesmo Tempo Profundamente Brutais E entre aspas Arcaicos Nós temos agora Um emocionante Muito importante Movimento De trabalhadores De aplicativos Para entrega De alimentos Dessas Empresas Que estão fazendo A entrega De compra De mercado Farmácia Restaurantes Etc Observem Que A tecnologia Envolvida Nessa forma De exploração Do trabalho É ultramoderna Nós estamos falando Aqui de inteligência Artificial Nós estamos falando De tecnologia De satélites Nós estamos falando De telefonia E de Transmissão De dados Por rede De telefonia Enfim Um aparato Tecnológico Tem âmbito Mundial Que são Redes Mundiais Uber Essas outras Corporações São corporações De âmbito Mundial Pensemos que a Uber Tem aproximadamente Três milhões De trabalhadores Que dependem Dos seus aplicativos Dentro Dentro de uma estrutura Em que os trabalhadores Não tem meios De ir ao banheiro Entregam Como disse Essa semana O galo No debate Que nós fizemos Nós estamos entregando Filé mignon Para uma família Mas eu passei o dia Sem comer Nada Em que ele próprio Ainda tem que alugar De uma corporação Uma bicicleta Que é a ferramenta De trabalho O meio de trabalho Enfim De uma corporação Bancária Então vejam Como se dá A coexistência Do moderno E do arcaico No Brasil Como um elemento Estruturante Do capitalismo No Brasil E portanto Tentar enxergar Os trabalhadores Que são entregadores Marcas Do arcaísmo E do passado Diria Florestan É um erro E Florestan Faz isso Em relação Ao trabalho No campo As formas Mais brutais E precárias Do trabalho No campo Mas sobretudo Nas cidades O que que Significa Naquele momento As favelas A grande Concentração De força De trabalho Nas favelas E assim Vai sucessivamente Enfim Então com sociedade De classe Subdesenvolvimento Florestan Inaugura Uma problemática Nova Que é justamente Uma problemática Que mostra Que o Brasil É parte Do capitalismo Mundial Não tem Características Pré-capitalistas Enfim Não existe Bolsões De natureza Feudal No Brasil Embora a forma Seja feudal Mas elas não são Do modo de produção Feudal É outra coisa É modo de produção Capitalista E Florestan Consegue compreender A natureza De um capitalismo Onde o moderno E o arcaico A coexistência De tempos Ela é Permanente Na formação Econômica Social E a partir Deste trabalho Florestan Vai desenvolver As suas pesquisas Para tentar Entender Como que se Deu essa Revolução Burguesa No Brasil Qual a característica Dessa revolução Burguesa E aqui Novamente Florestan Tem que enfrentar Uma visão Evolucionista Inclusive Dentro Dentro O próprio Marxismo Em que Florestan Compreende Que No caso Brasileiro Nós temos Uma revolução Burguesa Sui generis E Florestan Demorou muito Para escrever E chegar A essa formulação Ele escreveu Um livro Que é muito Extenso Muito denso De muita Síntese Que é a revolução Burguesa No Brasil Que foi concluído Em 75 E neste livro Na parte 3 Sobretudo Que é a última Parte que ele escreve Ele chega a uma Formulação Brilhante Sobre Como harmonizar A análise Do capitalismo Independente Com as formas Particulares De revolução Burguesa E ele Complui Que a revolução Burguesa No Brasil Uma revolução Sem revolução Uma revolução Sui generis Ela já vinha acontecendo Em etapas Sucessivas No Brasil Mas a característica Principal Desta revolução É não incorporação Dos de baixo Dos trabalhadores Daqueles deserdados Da terra Daqueles que são Dispossuídos De bens Numa perspectiva De nação Ou seja Ele nos mostra Que a Forma de revolução Burguesa No Brasil Não ensejaram Um projeto Autopropelido De nação Uma nação Que coubesse Todos os rostos Humanos Que reconhecesse Aquilo que está No pensamento Liberal Burgues Democrático A cidadania De cada Ser humano Ao contrário Ele Justamente Constata Que A revolução Burguesa No Brasil Ela Permanentemente Reduz A humanidade A humanidade Das massas Dispossuídas E a partir Desta formulação Sobre a revolução Burguesa Florestan Conclui Que Necessariamente O Brasil Opera Numa forma Capitalista No Brasil Opera Nos marcos Do que ele Caracterizou Como uma Autocracia Burguesa Autocracia No sentido O oposto De uma Democracia Numa perspectiva Autocrática Burguesa Moderna Em que A autocracia Novamente Não é sinônimo De arcaísmo A autocracia Ela é Modernizante A ditadura Empresarial Militar Ele está falando Aqui da ditadura Por óbvio A ditadura Empresarial Militar Organizou A pós-graduação No Brasil Organizou Um aparato Ciência Tecnologia O país Passou a ter Domínios Em áreas Muito sofisticadas Tecnologia Nuclear Tecnologia Vinculada As grandes Hidrelétricas Enfim As engenharias Pesadas Enfim Telecomunicações Lançamento De satélites Enfim Então nós temos Uma estrutura Moderna No país Mas profundamente Autocrática E a partir Desta análise Sobre a natureza Autocrática Do Brasil Da burguesia No Brasil Do padrão De acumulação No Brasil Ele volta A ler 64 E conclui Que em 64 Nós vivemos Uma contra-revolução Preventiva Um novo conceito Que ele desenvolve Justamente Mostrando que Embora a estratégia Do partido Comunista Brasileiro Não levasse Inexoravelmente Ao socialismo Mas estava Exigindo Uma repactuação Da relação Capital-trabalho As reformas De base Ensejariam Melhorias No salário mínimo Reforma agrária Reforma educacional E aí Florestan Volta Seu estudo Sobre Por que A burguesia Não queria Uma lei De diretriz De bases Burguesa E faz a conexão Aqui nós Nós já estávamos Conforme disse Como uma revolução Uma contra-revolução Perdão Preventiva Para inviabilizar Qualquer Ascenso Que estava em curso Temos que lembrar A revolução cubana Toda a movimentação Enfim A liga camponesa Movimento dos trabalhadores No campo Em ascensão Enfim E neste Greves Temos um estudo importante Do Marcelo Sobre os movimentos No final dos anos 50 Enfim Um fortalecimento Das lutas Naquele contexto Enfim E É neste Ambiente Neste contexto Que Mirando O capitalismo Monopolista As frações Burguesas Orcais Enfim Empreendem Esta contra-revolução Preventiva Para concluir E nós podermos Projear um pouco O governo Bolsonaro Claramente É Uma expressão Com características Novas Da autocracia Burguesa Com elementos Novos Muito importantes Uma primeira questão Importante Que nós temos Que levar em consideração Para pensar A autocracia No governo Bolsonaro Diz respeito Ao golpe De 2016 Porque 2016 Claramente Assinala Um momento Em que Todas as frações Burguesas Dominantes Atuam Juntas E nós temos Como mostrar Isso empiricamente Enfim Todos os setores Dominantes Estão atuando Em bloco De maneira Articulada Para derrubar O governo Dilma Em virtude De sinalizações Que aconteceram Primeira sinalização Óbvia Foi 2013 De que O PT Já não Era mais capaz De ter A direção O controle Das insurreições Das lutas Das insatisfações Da insubordinação Estava evidente Que o PT Perdeu o controle Sobre os trabalhadores Sobre o levante Da juventude Sobre as inquietações Que estavam presentes Em 2013 Que eram inquietações Que interpelavam Os direitos sociais Enfim Educação Na mercadoria Criticando Os gastos Da copa Em função Da questão Da educação Da saúde Educação Na mercadoria Questões relativas A gênero Etc Enfim E segundo ponto Importante É o agravamento Da crise econômica Um agravamento Da crise Em 2013 14 Fica evidente Que os setores Dominantes Miram um futuro Que não dá mais Manter A predominância Do consenso Sobre a coerção Fica evidente Naquele momento Que os setores Dominantes Entendem que Estavam na hora De recalibrar A relação Capital-trabalho E para recalibrar Era necessário Retirar O governo Do PT Porque Dilma Não levaria Adiante As contrarreformas Com a radicalidade Necessária E com a segurança Necessária A partir do consenso De que Dilma Tinha que ser Destituída Nós vamos ver o apoio Acachapante No congresso Enfim Em prol Do impeachment Nós vamos ter Uma situação Muito importante Muito Significativa Que foi Como que os setores Dominantes Conduziram O governo Temer E é Muito impactante Muito Relevante Que nós Não percamos De vista Que o governo Temer Conseguiu Fazer mudanças Estruturais Na relação Capital-trabalho Não foram Mudanças De pequena monta Foram mudanças De escala A primeira Delas Foi a reforma Não consentida Do Estado Com a emenda 95 Com a emenda 95 Estruturalmente As despesas Primárias Estão Minguando No âmbito Do Estado Brasileiro Se estão Minguando É preciso Ter corte Nos gastos Sociais E aí nós vamos ver A reforma da Previdência E questões Correlatas Tudo que está Acontecendo Agora De contenção Dos gastos Etc Decorre De um argumento Aparentemente Irrefutável A emenda Não permite E notem Que Todos os setores Dominantes Mesmo a Rede Globo Que hoje está aí Tensionada Com o governo Bolsonaro Todos defendem A emenda 95 Então a emenda 95 É uma medida Muito eficaz Para fazer uma Reforma Do Estado Sem dizer Que está fazendo Uma reforma Que retira Todo o conteúdo Social Da Constituição De 88 Segunda Grande Mudança Estrutural No Brasil Diz respeito A mudança Das relações De trabalho Tanto a reforma Trabalhista Contra a reforma Trabalhista Como as terceirizações A ampliação Das terceirizações Para as atividades Fins Estavam Finalizando Algo Que nós estamos Vendo agora Explodir Que é a uberização Do trabalho Trabalho intermitente Esses conceitos São os conceitos De um trabalho Precário Que agora estão Abrigados No corpo Legal Ou seja A reforma Trabalhista Contra a reforma Trabalhista Trouxe para dentro Da legislação Trabalhista A precarização Do trabalho E é a partir Deste contexto Que nós vamos ter Num processo Muito complexo Enfim A eleição De Bolsonaro Em que Levar adiante No século XXI Autocracia Pode ser Algo Muito perigoso Para os trabalhadores Porque cada vez mais Nós estamos vendo Não só no Brasil Mas em vários países E eu vou concluir com isso Porque o meu tempo Já estourou Todo um conjunto De perspectivas De defesas De concepções Que estão Profundamente Arraigadas Na tradição fascista É o racismo estrutural Exacerbado É o darwinismo social Exacerbado É a celebração Cotidiana da morte Diante de mortos E daí? A própria forma Como o governo Bolsonaro Lida Com a pandemia É explicitamente Uma forma De banalização Da morte Celebração Da morte A perspectiva De supremacia Branca De tentar Quebrar cota De enfim De caracterizar O movimento Quilombola Como pessoas Que deveriam ser Aferidas Como os animais Por arrobas E assim vai Sendo construído Toda uma perspectiva Relativa a questões De identidade De gênero Sexualidade Enfim Que tem as marcas De sua origem Na experiência Nas experiências Do fascismo E particularmente Na Alemanha Na Itália E como nós não fazemos Assim uma transposição Histórica Nós estamos hoje Trabalhando Com a perspectiva De que existe um Junto com a autocracia Um encoraçamento Neofascista E Florestan Foi Talvez o autor Mais importante Do pensamento Social brasileiro Que nos dá Elementos Para Tornar Pensáveis Essas situações Que nós estamos Vivendo Em pleno Capitalismo De século XXI Em tese No meio Da quarta Quinta geração De revoluções Tecnológicas Da sociedade Da informação Da sociedade Do conhecimento Da era Do conhecimento E coisas parecidas Nós estamos Vendo Enfim Um movimento Para uberizar Toda a força De trabalho No Brasil E Florestan Fernandes Insisto É o grande autor Que nos permite Pensar O que é este Capitalismo E como este Capitalismo Está em conexão Com o imperialismo Por isso Nós temos que Celebrar muito Hoje Os 100 anos Do Florestan Voltar a ler Reinterpretar Discutir Polemizar Porque é uma obra Extremamente Viva Expulsante Enfim Que nos ajuda A pensar Os dilemas Que temos No século XXI Marcelo Obrigado Eu acho que está Com algum problema Na conexão Marcelo Você está Conseguindo acompanhar Alê Alê Está Dando para acompanhar Aqui Porque eu acho Que Houve alguma Desconexão Aqui Talvez com Marcelo Mas enfim Enquanto que o Marcelo Não entra Não retoma Então Essa síntese Que nós temos Que fazer É sobre Como os setores Dominantes Se harmonizam Com O arcaísmo Do governo Bolsonaro E vejam que Após toda A demonstração De brutalidade De violência De falta De qualquer Tipo de interação Humana Construtiva Um desastre Econômico Sem precedentes Nós temos Hoje no Brasil Algo como Mais da metade Da força De trabalho Da população Economicamente ativa Desocupada Mesmo Desocupada Não é Que tem Emprego Com poucos Direitos Trabalhistas Não Em situação Real de desocupação Agora com a pandemia Isso assumiu Proporção Absolutamente Impressionante Nós temos Hoje Uma Massa De trabalhadores Que supera 70 milhões Sobretudo Mulheres Que estão Aí Tentando Conseguir O auxílio Emergencial Dos seis centímetros Enfim Para poder Sobreviver Vegetativamente Para poder Sobreviver Enfim E Mesmo Diante Deste Quadro Em que Numa lógica Também Evolucionista Mas isso vai Reduzir o Mercado Interno Será que Com essa Crise Econômica Não vai Trazer um Problema Para o Mercado Interno Vamos Ter Menos Consumo Tendo Menos Consumo A indústria Vai Produzir Menos Esta Lógica Meio Keynesiana Enfim Vulgar Claro Não Afasta A Burgesia Os Setores De Serviço Enormes Frações Burguesas No Brasil O Apoio Ao Governo Bolsonaro E eu Volto A dizer Isto Está Estruturalmente Vinculado A uma Estrutura De Autocracia Em que Para manter Controle Social Sobre Essa Massa De Trabalhadores Propriadas Exploradas Enfim Só com Violência Só com Violência Claro que Isso Não Significa Que Tenha Desaparecido Digamos Os Elementos Ideológicos Ao Contrário Nós Temos Visto Novas Expressões Da Ideologia São Importantes Sobretudo Por meio Das Redes Das Fake News De Difusão De Fundamentalismo Dentro das Perspectivas De várias Correntes Pentecostais Neopentecostais Tudo Isso Obviamente São Cimentos Ideológicos Importantes Mas Como Classe Dominante Hoje Setores Burgueses Como Classe Para Si Tem Um Acordo Geral De Que A Estrutura De Poder Hoje No Brasil Tem Que Ser Uma Estrutura Autocrática E Florestan É o Autor Que Nos Ajudou A Entender Que Isto Não É Resquício Do Passado Não São Grilhões Que Nos Prendem Ao Passado São as Expressões Do Capitalismo No século XXI Marcelo Voltou A conexão Opa Agora Eu acho Que eu Voltei Eu acho Que sim Bom A gente Desculpa Gente A gente Teve Um Problema Técnico Eu Continuava Aqui Simone Que está Nos Assistindo Perguntou Se eu Já tinha Ido Embora Estava Na Cerveja Já Não É Verdade Eu Continuava Aqui Só que Não Consegui Entrar Roberto A gente Já Tem Um Monte De Perguntas A Sua Fala Foi Tão Fantástica Que Chegou Uma Série De Questões Algumas Delas Foram Feitas Ainda No Início E Portanto Você Já Deve Ter Abordado Algumas Das Questões Mas Eu Separei Em Alguns Blocos E A Primeira Pergunta Que eu Queria Passar Para Você Foi Feita Pela Juliana Benício Tem a ver Com o Passado Colonial Brasileiro Ela Pergunta Se tem Alguma Obra Do Florestan Que Analisa Especificamente O Passado Colonial Brasileiro E E aí Pede Para Você Indicar Eu Coloquei Aqui No Chat Também Privado Nosso Também Tem Um Bloco De Perguntas Sobre Autocracia Burguesa A Atualidade Do Conceito Principalmente O Marco Lamarão Diz Que Florestan Pensa Na Autonomia Burguesa Como Um Processo Característico Do Século XX Todavia É Possível Pensar Uma Autocracia Burguesa No Século XXI E Por Outro Lado A Monarquia Traz Elementos Autocráticos O Luciano Queiroz Gostaria Que o Roberto Falasse Do Conceito De Autocracia Burguesa Para Analisar O Brasil Atualmente A Maria Calunina Pires Andrade Pergunta Se a Formulação De Autocracia Burguesa Cabe Nos Seus Termos Originais Para Variar Classes Dominantes Brasileiras No Tempo Presente Em Que Medida E Luciano Depois Perguntou Também Se Autocracia Uma Categoria Apenas Para Explicar O Golpe De 64 Ou Todo O Processo Do Capitalismo Brasileiro Da República De 1889 Os Golpes A Revolução De 30 E etc Então Acho Que Esse Bloco Todo Se Relaciona E Depois Te Passo Outras Perguntas É Uma Pergunta Sobre O Passado Colonial A Referência Do Florestan E As Outras Sobre A Atualidade Da Autocracia Burguesa Você Consegue Ver O Chat Privado As Perguntas Depois Passo As Outras Vamos Lá Contigo Microfone Está Fechado Seu Microfone Está Fechado Roberto As Perguntas São Muito Boas Tenho Falado Isso Em Todas As Lives Que Participo Nós Estamos No Momento Muito Interessante Porque A Qualidade Das Perguntas Das Questões Que Têm Surgido Nesses Debates É Muito Grande E Quando Nós Estamos Produzindo Conhecimento Quando Estamos Fazendo Uma Pesquisa Uma Investigação Há Sempre A Questão Da Pergunta Da Densidade Da Pergunta Da Profundidade Da Capacidade Buscar Determinantes No Mundo Real Da Pergunta São Os Elementos Decisivos E Nós Estamos Num Momentum Muito Bom Que É Generalizado Que As Questões Estão Abordando Dos Temas Temas Mais Fulcrais Enfim Do Que Estamos Debatendo E Isso É Muito Bom Juliana Eu Sugiro Que Você Analise Principalmente A Parte 1 e 2 Da Revolução Burguesa No Brasil Porque Ele Recupera Esses elementos Mas Também Em sociedade Clássico Desenvolvimento Tem Passagens Importantes Que Ele Discute A Questão Do Passado Colonial Mas Sobretudo Na Revolução Burguesa Nas Partes Você Examine O Capítulo 3 A Parte 3 Perdão O Capítulo Me Expressei Mal Parte 1 Parte 2 E A Parte 3 Porque Há uma Descontinuidade Temporal A Parte 1 E 2 Ele Concluiu Mais ou Menos Em 66 67 E Ele Volta A Trabalhar Essas Questões Ele Reexamina Isto Já Na Década De 70 Depois Que Ele Passou Um Período Muito Significativo Para Ele Que Foi O Período Que Ele Ficou No Canadá Na Universidade de Toronto Em que Neste Período No Canadá Bom Frio Aquela Coisa Ele Mergulhou Na Obra Do Lenin Leu A Obra Inteira Do Lenin Não Só Do Lenin Mas Do Marx E A partir Desse Período Do Exílio No Canadá Que Ele Vai Publicar Duas Obras Maravilhosas Importantíssimas Na coleção De cientistas Sociais Grandes Cientistas Sociais Que São As Apresentações Do Lenin E do Marx Em que A Introdução Que o Florestan Faz A qualquer Coisa De boa Sobretudo Sob Do ponto De vista Do método Marx Principalmente A questão Do método Eu Particularmente Acho Magistral Então Eu sugiro Que você Examine Esses textos Clássicos De Enfim Porque Seguramente Vai Te ajudar Os temas Relativos A atualidade Da autocracia Florestan Foi muito Criticado Quando escreveu A Revolução Burguesa No Brasil Porque Quando Essa obra Foi Divulgada Já Em 76 Mais ou Menos Já havia Um movimento De abertura Lenta Gradual E Segura E Era Evidente Que Estava Em curso Uma Movimentação Da Sociedade Civil Naquele Momento A sociedade Civil Burguesa Porque A sociedade Civil As organizações Da sociedade Civil Dos trabalhadores Estava toda Proscrita Sindicatos Proibidos Movimentos Estudentil Proibidos Movimentos Sociais Partidários Enfim Tudo Proibido Dos trabalhadores Mas os burgueses Não Os burgueses Não tiveram Seus aparatos Proibidos Não Tiveram aqui Comprolinhas Aqui Ali Mas Grosso Modo Os Aparelhos De hegemonia Da burguesia Continuavam ativos Estavam em reorganização Nós temos um movimento que está em torno Da revista Visão E todo um conjunto De iniciativas Que mostrava Que frações Burguesas Estavam Caminhando Para uma perspectiva De crítica A ditadura Ao modelo Econômico Da ditadura Já sinalizando O que seria No futuro A agenda Neoliberal Então Essa movimentação Da sociedade civil Ganha Alguns Algumas Características Novas No final Dos anos 70 Nós já tínhamos Tido As primeiras Movimentações De trabalhadores Nas greves De Osasco Em 68 Mas É o momento Que outras categorias Começam a se reorganizar Começam as greves No ABC É o momento Que também Algumas entidades Sindicais São constituídas É a origem do Andes Enfim Várias outras entidades A Unice Reorganiza Enfim E nesse momento De reorganização Falar em autocracia Como elemento estrutural Pareceu a muitos Uma análise Datada Do Florestan Que ele estava Se referindo Ao momento Mais duro Da ditadura E na realidade A argumentação Do Florestan Essa é uma pergunta Que foi feita também Não dizia respeito A especificidade Do momento Só da ditadura Ele Entende Que sim Autocracia É uma decorrência Não do passado Colonial Embora tenha Características Autocráticas Mas a autocracia Burguesa Para ele É autocracia Burguesa Sublimo Burguesa É o capitalismo Dependente É a maneira Como é possível Operar o capitalismo Dependente O capitalismo Dependente Como pressupõe Expropriações Permanentes Como o capitalismo Dependente Pressupõe Exploração do trabalho Em níveis brutais Estruturalmente A burguesia Tem que manter Uma estrutura De poder Autocrática E isso Não é um tema Simples Porque de fato Houve Uma complexificação Maior Da sociedade Civil É verdade Que durante Muito tempo A sociedade Civil Parecia Estar Estruturada Em torno De aparelhos De hegemonia Que estavam Trabalhando Muito mais O consenso Na questão Da terceira via Parecia muito mais Aparatos De Aparatos De hegemonia Que estavam Construindo Consensos E Isso A primeira vista Era contraditório Com a perspectiva Autocrática 2016 A meu ver Destampa Tudo Outra vez E 2016 Não é Digamos Um momento Em que a burguesia Está fazendo Uma insurreição Quando nós percebemos Como o governo Dilma Foi sendo Desestabilizado Estava evidente Que existia Uma estrutura Setores dominantes No Brasil Que Projetava O cenário De um Agravamento Da autocracia Como uma saída Necessária Para a crise Que estava Em curso E o golpe É um momento De Intensificação Desta autocracia De aprofundamento De maior Reisplicitação Da autocracia É importante É importante Destacar Lembrar Tem várias Passagens Da revolução Burguesa Em que Florestan Chama atenção Para o fato De que Autocracia Não é A imagem Da autocracia De antigamente Do período Colonial Etc Na realidade Autocracia No Brasil É modernizante E vejam Que Os aparelhos Privados De hegemonia No Brasil Em que Pesem Que estão Trabalhando Consenso São autocráticos Quando os empresários Atuam na educação Eles estão Querendo organizar Uma educação Por consenso Que é uma educação Minimalista É uma educação Que expropria Os professores Do conhecimento É uma educação Que retira O papel De intelectuais Dos professores Qual é o nome Que nós podemos Dar para isso? Autocracia Não significa Apenas O governo Por meio De coerção Física Mesmo Os aparelhos Privados De hegemonia Que aparentemente Estavam difundindo Consensos E Gramsci Mostra bem isso É um consenso Coercitivo E como nós temos Um grau Brutal Brutal De expropriações As organizações Modernas Os aparelhos privados De hegemonia Modernos São arcaicos E brutais Porque trabalham Porque trabalham Com os pressupostos Clássicos Você pensa A BAG Bom, ali é o agronegócio Moderno No Brasil Os aparelhos De hegemonia Que educam As crianças Para Na tese do Lamosa Que educam As crianças Para poderem Enfim Gostar E admirar O agronegócio Etc Qual é o pressuposto Disso É não ter Reforma Agrária É não ter Reforma Agrária É manter A expropriação Dos trabalhadores O que ficou evidente A partir de 2016 A meu ver É que O manejo Da autocracia Passa a ser Mais coercitivo E direto E o que nós Estamos vivendo Hoje No Brasil É uma aceleração Sem precedentes De uma autocracia Que precisa ter Amparo ideológico De ideias De valores Etc E Isto está sendo Buscado hoje Da extrema direita Estadunidense Quer dizer A lógica De construção De discursos Políticos Para legitimar Para operar Para manejar Vem da lógica Da guerra cultural Que está em curso Hoje As universidades As escolas públicas Estão no teatro De operações Da guerra cultural Então A estrutura Autocrática No meu entendimento É uma estrutura Que Só vai ser Superada Se nós Superarmos A condição Capitalista Dependente Do Brasil Ou seja A nossa situação Autocrática Ela é uma Expressão Do capitalismo Dependente Superar Autocracia Exige superar O capitalismo Dependente É isso Então vamos ver As segundas Eu sei que não respondi tudo São só Algumas ideias Para a gente ir Prozeando Marcelo está falando Tanto de perguntas Aqui ainda É Nós recebemos Muitas perguntas Porque a fala De Rui Mauro Você deve conhecer Professora Vânia Mota Florestan Considera o fascismo Como a parte armada Do capitalismo Faria parte Então Da autocracia Burguesa No capitalismo Independente Então Uma questão Sobre o fascismo Outros comentários Sobre o fascismo Sobre milícia No governo Apareceram No chat Também O Pedro Dias Faz uma pergunta Bem específica Se tem algum Intelectual orgânico Qual intelectual orgânico Estaria por trás Da visão evolucionista Do capitalismo Que você mencionou Há um outro bloco De questões Sobre a questão Educacional Perguntas Como a do Leandro Sobre O estado Hoje Da educação Burguesa Diante dos avanços técnicos Da indústria 5.0 O Jaime León Pergunta Da participação Do Florestan Na luta Do campo da educação No período Da constituinte Da atuação dele Como deputado Que eu sei Que você acompanhou Bastante De perto Bem de perto Também tem Uma pergunta Da Iná Sobre Florestan Iluminando a gente A pensar Os desafios Que a universidade Está atravessando hoje Com o ensino remoto E tal Então Há um bloco De questões Sobre Florestan E a educação E peguei mais Uma pergunta Se der tempo Para você Comentar também Do Antônio Carlos Pires Que diz o seguinte Que ele leu A obra Do Gessé de Souza E ele faz Uma defesa Da elite brasileira Como se pudesse Ser purificada E acharia O caminho Do patriotismo Do capitalismo Democrático E ele pergunta O Florestan Vai nesse entendimento Visto um ser discípulo Do outro Pelo menos Proclamado A pergunta Vai nesse sentido Será que um dia Essa nossa elite Acordará e será patriota Ou a mudança Na relação capital E trabalho Passa por uma revolução Bom, tem outras questões Lá no chat Mas não dá tempo De a gente levantar todas Senão também Nós passamos Para a madrugada Podemos fazer isso Num outro momento Mas o Roberto Já está na quarta Atividade online Do dia E eu acho Que todo mundo Tem pena Do pobre Então Esse é o último bloco De perguntas E depois A gente faz Uma despedida Um comentário São belas questões Enfim Insisto Estão muito boas Eu vou Ser um pouco mais Breve Porque a gente vai Continuar proseando Sobre isso Em outros contextos Enfim Esperamos que Pessoalmente Em breve Quando for possível Iniciar Pela questão Dos teóricos Da dependência Etc Tem muita similaridade Porque Todos Estão trabalhando De alguma forma A partir de uma leitura Do imperialismo Recupera a obra Do Lene Recupera a obra Da Rosa Luxemburgo Enfim Então está neste mesmo Campo de reflexão Em que Esses autores Estão Problematizando De diferentes formas A dependência Rui Marini Florestan Fernandes Não são Dependentistas Porque Preocupa Florestan E preocupa Marini A natureza Do capitalismo Particularidade Do capitalismo E A questão Da dependência É o elemento Que qualifica O capitalismo É a forma Do capitalismo É a natureza Desse capitalismo Mas a questão Fundamental Substantiva Para ambos É a questão É a questão Do capitalismo Na América Latina Etc Eu vejo Similaridades Mas também vejo Particularidades Especificidades Dos autores Eu entendo Que Florestan Dá uma ênfase Maior Mais sistemática Ao papel Da burguesia Das frações Burguesas Locais Na estruturação Do imperialismo Florestan Entende Que a burguesia No Brasil Não é uma burguesia Sofredora Vítima Do imperialismo Ai o imperialismo É tão cruel Com a burguesia No Brasil Explora tanto Florestan O tempo todo Trabalhando Com a perspectiva De que Existe o imperialismo Porque tem extração Quer dizer Isso funciona Porque tem extração De mais-valia Quem organiza Estrutura Comanda Opera Maneja A extração Da mais-valia São as frações Porque são locais Com todos Seus arcaísmos Etc Então Na lógica Na perspectiva Do Florestan Nós temos Um papel Muito protagônico Das frações Burguesas Que são Frações Burguesas Poderosas Não casualmente Muitos de seus Apresentantes Compõem Hoje O núcleo Dos 500 Mais ricos Do mundo Da revista Forbes Estão lá Alguns lugares De destaque Na revista Forbes E são De fato Organizadores De um Estado Que estrutura Autocracia Então Na análise Do Florestan Na minha interpretação Isso é um debate Que exige mais tempo E tudo Há uma característica Importante Na obra Do Florestan Que difere Dos outros Que é O maior Destaque O lugar De maior Destaque No imperialismo O papel Organizador Reescuturante Das frações Burguesas Locais Aqui Eu não conheço Eu vou ser muito sincero Eu sei que é uma falha minha Mas eu não conheço De maneira sistemática A obra do Gessé Eu li Aquele livro dele Sobra Trás Assim Li Em viagem De maneira muito Meio dormindo Acordava Enfim Foi um período Que estava muito cansado Estava na reitoria Então eu li o livro De uma maneira Muito precária E não seria justo Eu fazer Uma relação Mas eu Não vi Na obra do Gessé Digamos assim Uma influência Decisiva Do Florestan Eu não vi Com toda sinceridade Eu não enxergo Na obra dele Mas eu estou aqui Já previamente Assumindo Que a minha leitura Da obra dele Foi uma leitura Muito incipiente Muito rápida Mas eu não vi Não chamou a atenção Um diálogo A partir das categorias Dos conceitos centrais Do Florestan E Florestan Não trabalha Com essa perspectiva De uma elite Capaz de ser modernizante No Brasil Ao contrário Quer dizer Florestan O tempo todo Está mostrando Que os setores Dominantes No Brasil Estruturalmente São autocráticos E não são Permeáveis A reformas sociais Por isso Fizeram Uma revolução Burguesa É importante Voltar ao debate Da revolução Burguesa Porque A revolução Burguesa Feita no Brasil Foi uma revolução Como diria Gramsci Uma revolução Sem revolução Carlos Nelson Chama atenção Para esse fato É uma revolução Sem revolução Ou seja Sem incorporar Os de baixo Isso é estrutural No Brasil Isso é estrutural No Brasil Por isso Que Florestan Quando vai pensar A estratégia política Ele critica A perspectiva Das etapas Das duas etapas Primeiro Uma revolução Nacional Democrática E depois Uma revolução Socialista Ele não trabalha Com essa perspectiva Primeiro valemos a reforma Depois valemos a revolução Ele trabalha Dois conceitos Interligados Na estratégia Que são Muito importantes O primeiro conceito É revolução Dentro da ordem Não é reforma Dentro da ordem É revolução Dentro da ordem Quando nós estamos lutando Pela universidade pública Por reforma agrária Pela defesa Do sistema único De saúde Pela defesa De um complexo Industrial De saúde Enfim Estamos aqui Fazendo Reivindicações E lutas Dentro Da ordem Mas Florestan Já percebe Que não é Uma perspectiva De reforma Por quê? Porque a reforma Envolve um pacto Entre os setores Dominantes E os trabalhadores Florestan Usa a expressão A palavra Revolução Porque E Florestan É muito cuidadoso Com as palavras Porque ele entende Que é uma luta Na verdade Que só tem sentido Se pensarmos Dialeticamente A revolução Fora da ordem E por que Que isso é tão importante? Porque quando nós Estamos discutindo E lutando Pela escola pública Pela reforma agrária Não basta fazer Uma reforma agrária Qualquer É preciso já Dar conteúdo Socialista A reforma agrária A reforma agrária Hoje Ou seja Uma organização De uma agricultura Que não envolve Uma perspectiva Mercantil Que é crítica Aos transgênicos Que está pensando Na saúde Humana Que está pensando Na biodiversidade Na soberania Alimentar Dos povos Enfim Tem todo O envolvimento Que são valores Socialistas A defesa Da escola pública Hoje É a mesma coisa Nós não podemos Defender a escola Para ser o lugar Que Todos pela educação Listam as competências Ou o grupo Leman Lista as competências Que o professor Tem que repetir Igual Um automato O conteúdo Hoje Da luta Pela educação Ele está inscrito Numa perspectiva De revolução Seja ela feita Dentro da ordem Seja ela feita Como estratégia Uma dialética Da relação Dentro e fora Da ordem Então acho que Esse é um ponto Muito destacado Sobre como Florestan Pensava A estratégia política O outro ponto Que foi Apontado Em relação Aos intelectuais Orgânicos Que pensam A A A questão evolutiva No capitalismo Basicamente Todos os autores Que trabalham Com a perspectiva Do crescimento Econômico São evolucionistas Todos Praticamente A gente pode Generalizar isso Mas eu Entendo que o lugar Do Rostov Foi importante Primeiro porque Ele é um Intelectual de prestígio Na universidade Segundo porque Ele foi um Organizador Departamento Estado Nos Estados Unidos Ele Trabalhou no governo Kennedy Trabalhou no governo Johnson O Lyndon Johnson Como um intelectual Organizador E posteriormente Não sei se ele estava Em Harvard Ou em Princeton Era uma universidade Dessas De grande prestígio Nos Estados Unidos Confesso que agora Não estou lembrando Enfim Mas Acho que era Harvard Mas Ele sistematizou De uma forma Muito persuasiva E muito explícita Sobre a questão Das etapas De desenvolvimento Eu acho que a partir Do Rostov Você pode ir avançando Que vai seguir bem Claro que um intelectual Importante Coletivo Disso É o Banco Mundial O Banco Mundial Projeta um modelo De desenvolvimento Que é todo ele Calcado no evolucionismo Nas etapas Que cada país Tem que seguir Em relação A todo o tema Da educação Eu vou tentar Fazer algumas Sínteses Mais rápidas Florestan Vem de uma família Muito palperizada Ele foi criado Pela mãe Que foi lavadeira Depois empregada Doméstica Florestan Trabalhou Como entregador De caixote Nas feiras Desde criança Teve que abandonar A escola primária Posteriormente Fez o que hoje Nós chamaríamos De Supletivo Que era o exame Madureza Foi aprovado Ingressou na Universidade De São Paulo Teve que enfrentar Logo que entrou Na Universidade De São Paulo Uma prova oral Feita Eu não lembro Se Acho que foi o Roger Bastidi Ou um desses Em francês Mas o fato É que Florestan Em poucos anos Já estava Como assistente Junto com César Lattes Enfim Do Fernando Azevedo E posteriormente Ele assume A Cárpedra E se torna O grande sociólogo Que Cientista social Que ele se Afirmou Uma característica Fundamental Do Florestan É que Ele Diferente De muitos Outros Que nasceram Também Em condições Adversas Vieram De famílias Palperizadas Enfim Florestan Nunca Abandonou A sua origem De classe Como classe Ele sempre Teve sensibilidade E Engajamento Para as questões Se Vocês Observarem A plataforma De 45 Quando ele Estava no Partido Socialista Revolucionário Que era uma Organização Com saqueta E outro Trotiquista Ele ficou Pouco tempo Depois ele Entendeu Que ele Cumpriria Um papel Melhor Se ele Ficasse Na universidade Mas já Em 45 Quando ele Escreve Sobre O que é Uma agenda Para a cidade Para o partido Tem uma parte Que a gente Fica emocionado Porque ele Está falando De educação Dos trabalhadores Que era necessário Segurar A renda mínima Para os trabalhadores Poderem ter tempo Para estudar O que significaria Assistência Estudantil Naquele momento Estamos falando Daquilo nos anos 40 Ele já era Um cientista social De enorme Pestígio Quando ele Começou A correr Todo o Brasil Para defender Um projeto De LDB Que não era dele Era um projeto Burguês Conforme disse Ali o projeto Do Clemente Mariani Apoiado pelo Anísio Pelo Fernando Azevedo Era um projeto Liberal burguês E ele saiu E foi o maior Publicista Desse projeto Não foi o autor Mas ele foi O publicista Desse projeto E lutou Justamente Pensando Como poderíamos Ter uma escola Pública Capaz de incorporar Os estudantes Da classe Trabalhadora Mais explorada Despropriada Enfim Dentro de um contexto De uma educação Pública Substantiva E na Constituinte Quando nós vamos ver Os pronunciamentos Aliás Vejam Uma coisa maravilhosa Que o Caio Organizou O Caio Navarro Lá do Marxismo 21 Parabenizar muito O Caio Reconheceu O trabalho maravilhoso Que ele fez Eles prepararam Um dossiê Sobre os 100 anos Do Florestan Fernandes Que tem discursos Parlamentares E videozinhos Também Da fala Do Florestan Não tive tempo Ainda de rever Esse material Mas estou Com muita vontade De ver esse material Em que Neste momento O Florestan Está falando Da preocupação Da educação De transexuais Dos negros Na favela Dos trabalhadores Deserdados Da terra Coisa que ninguém Falava naquele momento Ninguém da esquerda Aliás Tem uma coisa bacana Do Florestan No congresso Que todo mundo No congresso Eles botam assim Como você se referencia Politicamente Liberal Todo mundo Do PT Na época Socialista Enfim E Florestan Foi o único Que escreveu Comunista Sua referência Ideológica Comunista Então Florestan Ele teve um papel Muito destacado Na elaboração Do capítulo De educação Primeiro Porque Florestan Impediu O pior Isso não era Qualquer coisa Havia um movimento Muito forte De setores Que estavam Referenciados Que são Herdeiros Da ditadura Que a rigor Estavam já Entendendo Que o Estado Não deveria Regular a educação Deveria ser Uma coisa Muito genérica Muito Pontual Inclusive Esses mesmos setores Depois Nem queriam Uma LDB Não tem que Regulamentar nada Isso aqui Resolve no mercado Cada prefeitura Resolva como queira Enfim E Florestan Foi muito importante Nesse sentido De pensar A questão Da escola pública De fortalecer A escola pública De pensar O sistema público De educação Forma de financiamento Foi o principal Intelectual Que organizou Um pensamento Sobre autonomia Universitária O artigo 207 Maravilhoso Enfim Um belo texto O artigo 207 Da Constituição Federal Isso foi possível Também Com a interlocução Do Florestan Fernandes A questão De que é um direito Subjetivo De todas as crianças Enfim Então tem Muito do Florestan Ali dentro Mas sobretudo O papel mobilizador Porque Florestan Naquele momento Era a referência Dos setores Democráticos Que estão em reorganização Foi quando eu comecei A fazer a minha militância Também ainda Na sessão sindical Da UFRJ E comecei a ver Um pouco Acompanhar o grupo De política educacional Do Andes Enfim E estivemos com Florestan Muitas vezes Já naquele contexto Florestan Era o grande Organizador Ele era o grande Intelectual Organizador Das discussões Sobre A educação Então Mesmo como Professor Antes de inclusive Tomar posse Formalmente Porque eu fiz concurso Se não me engano Em março Sarney glosou o concurso Ficou tudo parado Enfim Só tomamos posse Se não me engano Em novembro Uma coisa assim Mas já participando Das atividades Ali Já tínhamos contato Com Com as discussões Que culminaram Com a Constituição De 88 E posteriormente Sobretudo Posteriormente Todos os trabalhos Em relação Aí sim Um contato muito estreito Das organizações Do Andes E as outras entidades Acadêmicas Amped Etc Com trabalho Organizador Então Florestan Foi o grande Organizador E Sempre Nos alertou Para os erros Estratégicos Que Uma vez ele escreveu Uma expressão forte Que dizia Patenteia a estratégia Dos fracos Que era a visita De convencimento A parlamentar A visita De convencimento Parlamentar Patenteia A estratégia Dos fracos Isso nunca Me saiu da cabeça E ele fala Precisamos de um novo Ponto de partido Ou seja A educação pública É parte da luta de classe É parte da luta social Temos que incluir Outros setores Da classe E hoje Esse desafio Está colocado Mais do que nunca Dado aí O contexto De forte ataque Da guerra cultural Que massacra Enfim Todos os Trabalhadores Da educação Coloca a educação Brasileira Sob um estado De tensão enorme Enfim Tudo isso Que nós estamos vivendo Mas que Na análise Do florestan Está inserida Dentro de uma concepção Que nós temos Que enfrentar Dentro dessa Perspectiva Da revolução Dentro da ordem E fora da ordem Isso significa Resgatar Concepções De organização De auto-organização Dos trabalhadores Dos coletivos Estudantis Que são tarefas Que a realidade Está nos impondo Eu acho que todos Nós sabemos disso Tem um potencial enorme Vimos as manifestações De 15 de maio Que foram manifestações Muito Vivazes Muito pulsantes Enfim Mas nós podemos fazer Muito mais Se bem organizados Porque agora Não basta ir Uma vez ou outra Para a rua Quando nós estivermos De volta às ruas Vamos ter que ter Um trabalho De maior fôlego Com concepções Mais estratégicas De articulação De construção De agendas Alternativas E seguramente A obra do nosso Mestre Florestan Fernandes Vai seguir iluminando De uma maneira Não dogmática Não como cópia Não como decalque Não usando a expressão Do Mariáter Mas seguirá Nos inspirando Pela profundidade Da análise Que ele foi capaz De produzir As nossas lutas E as nossas Enfim Os nossos desafios Para a educação pública Só para De fato Concluir Recentemente Saiu Conforme já destacou O Badaró Uma nova edição Do livro maravilhoso Do Florestan Reforma ou Revolução Universidade Brasileira Reforma ou Revolução E também saiu Uma nova publicação Também pela expressão Popular Sobre os dilemas De educação Dilemas educacionais Enfim Que era um livro Que era um livro Que está esgotadíssimo Enfim E agora está saindo Uma nova edição Pela expressão Então também É um aumento De fazermos A assinatura Do clube do livro Da expressão Porque vale muito a pena Fortalecer Essa bela editora Que faz um trabalho Importantíssimo Para todos nós É isso Eu acho que são Alguns pontos Muitas questões Reabertas Muitas questões Deixaram de ser abordadas Outras foram tratadas De forma superficial Mas enfim São os limites Também das Vivas Muito obrigado Roberto Eu Queria dizer Que Tanto a Casa De Resistência Rosa Luxemburgo Quanto o Esquerda Online Agradecem muito A participação De todas E todos Aqui Não Tivemos oportunidade De responder A todas As perguntas Mas Roberto Foi bastante abrangente Tanto na exposição Quanto agora Respondendo a essa Rodada de perguntas E a gente Vai ter oportunidade De promover Outros encontros Para discutir Pensadores fundamentais E acho que foi Uma estreia Com chave de ouro Recebendo o Roberto E discutindo justamente O Florestan Fernandes Penso que há Poucos pensadores Do Brasil E do capitalismo No sentido Da inserção Da economia capitalista Brasileira No capitalismo global Tão ricos Tão Profundos E tão atuais Quanto o Florestan Fernandes Acho que a fala De Roberto Deixou isso evidente Para todos nós Muito obrigado Muito obrigado Roberto Não sei se você Quer ainda Só deixar um abraço Enfim Saudades Dos amigos Dos companheiros Dos companheiros Enfim Espero que Muito em breve Nós tenhamos a vacina E vamos seguir Fazendo lutas Todos vacinados Enfim Para não dar consequência A situação brutal Que está acontecendo No Brasil Nossa solidariedade A todos Estão vivendo Um momento tão duro Com suas famílias Enfim Obviamente Esse é o ponto central Da conjuntura hoje Muito obrigado gente Boa noite A todas e todos E nos encontramos Por enquanto Nesse caminho virtual Mas assim que possível Nas lutas Como disse Roberto Nas ruas Que nos pertencem Grande abraço A todas e todos